Hahahaha TheCakesAlive Portal long que da hora TheCakesAlive E ai galera beleza Estou aqui trazendo para vocês hoje O que é que é O que é Uma Uma paródia do Zelda A Link to the Past Chamada Zelda Mystery of Solaris Vamos lá esse jogo é bem zoado Bem engraçado E vamos começar aqui Só que eu não joguei ainda Eu vou Traduzir né O que Está escrito ai Ah é Esse Reino Florido embaixo Das bênçãos dos Três deuses Depois da criação do mundo Esses três deuses deixaram Um símbolo Da sua passagem Na forma de um Triforce Aquele 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 que vocês conhecem né É Sete homens Selaram Essa triforce Na terra dourada Esse texto está escrito bem devagar E você não pode passar ele Isso também está pontuado Com essas pausas chatas Você realmente quer começar a jogar Mas esse texto Desinteressante Está rolando Num tom solene Neste ambiente de lenda Então você está preso Lidando com isso Tá bom Vamos abreviar Está de manhã Você acorda perto da sua cama E sua cabeça está te matando Você não se lembra De ontem E você não tem Seu equipamento Ok Eu esqueci A princesa zelda Desapareceu É sua vez Beleza Começamos a jogar É Como é que anda mesmo É Com a setinha normal Z, X, V Aqui tem uma garrafa de cerveja Vou tirar a setinha É Que isso Espaço Que isso Ele está Como é que vê as coisas Caramba Aqui tem um quadro do Mario E tem alguns vasos aqui Eu peguei o vaso Uh Beleza Estão aqui os vasos Aqui tem uma sala Aqui Uma porta fechada E mais garrafa Ou seja, ele está de ressaca A cor do Chapadão O Link Então vamos sair Ali tem uma espada Eee Você achou a espada de treino Você sabe que é sua Porque o seu nome está gravado Mas o que a gente está fazendo aqui Eu não sei Ah, agora eu posso Bater Beleza O que está escrito aqui? LOL Se eu entrar aqui eu vou Teleportar para o fim do jogo Fora de... Isso não está funcionando Ah, legal Isso é uma caixa de correio Bem chato Aqui tem um esqueleto De um boi Sei lá Vamos lá, vamos começar aqui Andando Tem uma casinha Eu vou invadir Tem um velho ali Nossa, que água Está inundado Ué, vovô Você... Você parece que não gosta de água Eu amo Então pega isso aqui Uma garrafa de água Eu não posso... Isso não pode ser ruim para você Eee, eu achei água Tá Vamos lá Dá-lhe o vouzinho Ah, me dá para descer aqui Eu acho Não Eu estou perdendo vida Beleza Ali tem um escudo Pararará Agora eu posso defender os ataques Oi Fala comigo Você perdeu a Zelda? Marido Não sei o que lá Um Lurt Não Eu não Sei onde ela está Você perdeu alguma coisa? Você já olhou perto do escritório Achados e perdidos Onde é isso? É aqui? Que bicho é esse? Eu vou te dar 100 rupias se você Cortar grama Tá Ganhar dinheiro fácil sim, né? Tá bom Que isso? Eu achei uma... Uma fada Isso é legal Ah Não tem um lugar para guardar ela Deixa eu... Ah é, terminar de cortar grama aqui Beleza cara, terminei de cortar grama e me dá meu dinheiro Eu já terminei... Eu já terminei... Ah, tem esse passaparte daqui ainda LOL Beleza, terminei, agora vamos... Tá de sacanagem com a minha cara Porra Vai se ferrar Eu corto o bagulho e... Cresce tudo de novo? Oi moça Fala comigo vadia Zelda? Não, eu não vi ela Aí esse cara me irrita Ele é fã de witchcraft Tá me enchendo o saco essas histórias já faz 2 horas Ele ainda é muito sensível É pra comprar Eu tenho 18 Porra Tem uma pizza aqui? Nossa Comprada não tio Vamos lá, começar logo essa bagaça Tem que... Ir lá no castelo eu acho Eu já joguei isso uma vez no... Emulador de Super Nintendo Tem um coração ali Porra essa? Aqui tem uma casa Oi Eu interajo socialmente Com as minhas folhas... Coladas na parede Que isso? Diga what? 42 Procurado Gato do Shrodgan Morto ao vivo Não existe colher Hahahaha Hahahaha The Cakes Alive Portal LOL Que da hora The Cakes Alive Todo Todo o que? Só que Norris zerou Zelda sem armas Valeu carinha LOL Beleza agora vamos pra outro lugar Aqui tem um... Que é isso aqui? Parece aquele negócio do Pokémon Aqui tem uma arca LOL LOL Você é tão sem sorte Nossa... O cara tá subindo a escala ou tá batendo prego? Oi... XD LOL Zelda... XD LOL XD... Big Kiss... Beijão... Você... Você... Você é uma merda... Tchau... Aqui tem um véio... Você não lembra a sua festa ontem de noite? Eu também não... Isso acontece toda vez... Caraca véio... Olha quanto vaso véio... Caraca véio... Você realmente quer quebrar todos eles? Eu quero... Uhul... Olha... Achei uma... Uma garrafa mágica em um desses troços aqui... Isso pode ser útil... Beleza... Agora vamos continuar quebrando... Uhul... Muita sacanagem fazer isso com uma pessoa que tem toque... Eu vou ter que quebrar isso aqui tudo... Senão eu não consigo dormir de noite... Hehehe... Quebra... Ah... Ah... Na moral... Cansei... Não vou quebrar mais não... Porra véio... Chega... Chega... Senão eu não... Porra... Tem que ter pra cá... Encontre... O segredo... Do... LoL... De ouro... Hã... Tá... Tem mais lugar pra ir não... Caramba... Ah... Aqui tem uma passagem aqui ó... Vamos para o castelo... Embaixo... Grama... Em cima... Nada ou nada que você possa ver... Claro né... A visão do jogo é toda... Muito zoado isso aqui... Pai... Estamos chegando no castelo tudo colorido... Oi tio... Desculpa... Nós perdemos a chave... Nós não podemos abrir isso para você... Então galera... É... O meu HD ficou cheio aqui... Não deu mais pra gravar... Mas... Enfim... É isso aí... Esse foi o... Zelda aí... O... Qual o nome do jogo mesmo? Mystery of Solaris... Se vocês gostaram... Deixa um like aí no vídeo aí... Vou deixar o link na descrição... Porque quiser baixar isso aí... Jogar esse joguinho aí... É isso aí... Até a próxima galera... Valeu... Abraço... Fui...